quantas derrubadas eu prefiro é o Corrente de Troca de Tiro eu já não conto mais isso ai não dá azar, dá azar isso ai sabia? dá azar, dá azar quantas derrubadas Barbosa na rota meu tio é o Sargento Couto Sargento Couto é veterano na rota eu conheci ele lá mais uma vez, quando a gente fala em Corrente de Resistência, eu não falo só pelo Cabo Barbosa eu falo no contexto geral eu acabo envolvendo outros policiais que não estão presentes, então eu tenho várias ocorrências mesmo lá isso ai em boletim de ocorrência vários policiais que trabalharam comigo, no pelotão da Vespertina eu fui num pelotão só Vespertina, terceira CIA então eu tenho meus amigos que estão lá Vespertina o que? pega o horário da manhã e da noite tem a matutina, Vespertina e noturna são quatro companhias lá a matutina, eu vou me privar de falar horários porque o crime fala opa, essa hora dá pra atuar então tem a matutina, a Vespertina que pega de manhã até a noite a outra Vespertina que pega uma hora depois e a noturna que vira até de manhã cedo então sempre tem rota na rua você falou eu falei em policiais falar algumas besteiras de antemão a munição do fuzil ela não vem capotando não ela vai retinha cuidado com tudo que vocês acreditam a munição do fuzil vai reta e a polícia militar ela não é truculenta e nem violenta ela trabalha ao rigor da lei porque é triste você ouvir isso aí de policial a polícia é muito violenta não, o cliente sempre tem razão como ele quer vir? como é que você vai chegar num baile funk pedindo por favor pessoal abaixa o som ou se você não não tirar aquela quantidade de pessoas ali com ação de choque e muitas das vezes somos recebidos com pedras e tiros também você não sabe quem está na multidão você não pode atirar de volta entendeu? e é triste mesmo triste, triste não vamos mencionar o nome do profissional de polícia que falou isso daí que a polícia é violenta foi o mesmo que falou que a munição do fuzil vai rodando meu como que pode bom quer um café? é um calmante que eu falei isso daí quer um café? cafezinho para dar uma doçada para dar uma doçada e aí bolinha munição capota santo pai não, o problema é o seguinte não, infelizmente existem pessoas que acreditam nesse tipo de palavreado mas esquecem de ver o que está atrás disso daí como um próprio policial pode falar que a polícia é violenta cara eu vou te falar ele está querendo ganhar mídia da periferia daquelas pessoas que metem o pau na polícia só que automaticamente ele está ajudando o crime metendo o pau na polícia que está vindo do próprio profissional de polícia eu prefiro que não fale mas como policial militar que falou diretamente a polícia militar que ela é violenta primeiro eu não bato em ninguém não ponho a mão em ninguém é abordagem normal se o cara resistiu lá a gente vai grudar ele gás, pimenta e vai algemar e conduzir acabou a agressão dele ele vai ser conduzido mas ele vai ser tratado conforme tal se ele trocar tiro ele vai tomar tiro entendeu então eu não admito esse bagulho de entrar um pouco da política isso de dizer que a polícia é violenta a polícia é aquilo a polícia é isso os índices porque não colocam o índice de policiais mortos como está aí no Paraisópolis dois policiais recentemente o policial aí imagina o requinte de tortura que sofreu esse policial antes de ser morto e tem mais uma infinidade de policiais que estão perdendo as suas vidas por conta do covid que está na rua entendeu então venham sim defendo a minha a minha polícia militar um abraço aos meus irmãos da Coermã Polícia Civil ótimos profissionais tem aí e guardas civis também agentes de segurança então eu defendo a classe defendo a classe de médicos defendo o trabalhador eu defendo o trabalhador mesmo porque você acordar de manhã cedo e ir trabalhar e vir um vagabundo no ponto de ônibus te roubar entendeu você tem que defender